Neste momento eu tenho mais um ano de contrato com o Frankfurt, ainda não sei o que será o meu futuro ainda, mas sou muito feliz em Frankfurt, isso é de facto algo que eu sinto e não posso esconder, acho que toda a gente vê isso com tudo aquilo que se tem passado, e se pudesse continuar lá seria uma honra muito grande, se não, quero continuar numa liga top 3, gostava muito de jogar em Espanha e Itália, e veremos, não sei, sinceramente não estou preocupado neste momento, tenho mais um ano de contrato, estou de férias e o que será tem muita força. Para estar numa seleção nacional é preciso ter alguma consistência, e eu nos últimos dois anos que tive não demonstrei essa consistência, porque tive alguns problemas, no Schalke tive uma lesão, e este ano foi uma lesão muito complicada, e este ano só agora é que me sinto a 200%, e o Gonçalo precisa só de jogar, e acho que jogando naturalmente as mudas irão acontecer.